O soldado Melo era natural de Santos e deixou a esposa Alessandra e dois filhos menores, Pedro, 6 anos e Ryan, 4 anos. O policial militar foi um herói e cumpriu o extremo do seu compromisso, que é defender a população de São Paulo até mesmo com o sacrifício da própria vida. Muitos heróis que nós conhecemos, que são conhecidos pela história, tremeriam frente ao que você enfrentou. Que Deus ilumine e guarde seus caminhos, Vinícius, que já sabemos que você já está ao lado do pai, à direita do Altíssimo. Continência ao nosso herói da polícia militar, soldado Melo, apresentar arma! Muitos herói da polícia militar, soldado Melo, apresentar arma! Descansar arma! Uma salva de palmas ao nosso herói. Aplausos! 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 Aplausos!